Oi gente, tudo bem? Hoje a Polianinha está com essa blusa que é uma reforma. Hoje ela tá com estilo mais moderninho. Tá de sainha jeans, ó, ela ganhou essa sainha, esse tênis do unicórnio, ela ganhou. Olha que linda que ela tá. Gira um pouquinho aí pra mãe ver o look dela. Gira? Roda, roda, roda. O leão esse, filha. Ele é leão. Olha lá, olha que lindo, viu?